Esse é o ex-mito, 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 ex-mito Conhecendo isso tudo, é só um segundo, é só todo mundo, é mais forte do mundo Cê não tá com nada, chama o valorado, esse é só viagem na minha expansão Então seu pé é calmo, é lendo pra trás, mas você tá na pão, tá na minha mão